Bom dia pessoal, o canal Mando Amigo outra vez na feira do bote de custódia no sertão de Pernambuco Vem conosco, se inscreva no canal para fortalecer o canal, dê o joinha, compartilhe o vídeo que isso é importante pessoal Hoje é 1º de abril de 2024, feira do bote de custódia Quer deixar um alô aqui para meu amigo Bandoca, do Ciclo Pindobanova, do bairro Pindobanova Tóia Pernambuco, também um forte abraço para minha amiga Alexandrina, do Ciclo Mamoeiro Vedejando Pernambuco, forte abraço para o canal e a todos do Ciclo Mamoeiro E aí, Paulinho, a Nalu está aí, né. É 130, né. Um pelo outro, né. Pronto, 130, um pelo outro Aí, o bote do meu amigo Paulinho aqui é 130, um pelo outro, para criar. Se quiser criar um bote de qualidade O Boé, né. Pronto, o Boé aqui, 500 reais, um bote de Boé 500 reais, um bote de Boé 500 reais, um bote de qualidade Isso aí, meu amigo Paulinho, forte comprador e vendedor de bode Do Ciclo, do povoado de Serra Branca, em Carnaíba. Forte abraço do canal. Olha aí, Paulinho Quero deixar aqui um forte abraço para o canal Pedro Florento, hein De Habitaca. Um forte abraço para o canal Mano Amigo Canal Mano Amigo. E aí, Silvio Canal Mano Amigo. E aí, tudo bom? Canal Mano Amigo divulgando cultura de custódia Pernambuco para o mundo, ó É isso aí, pessoal E aí, Nildo, bom dia, Nildo Está a quantos animais hoje? É a quantos esses aí? É a quantos? É a quantos, Nildo? É, ó, meu amigo Benona aqui Benona aqui do de Assentamento Porteira 2 Está a quantos, Nildo? Está a quantos? Um pelo outro, né? Pronto, 350 está aqui Bota do meu amigo, um pelo outro 351 pelo outro Bota do meu amigo meu Isso aí Meu amigo Benando dando uma olhadinha E aí, Benando, muita chuva lá? Muita chuva, eu dei muito ontem lá Tá certo, valeu Em todo canto, na região, né? Sempre vem Valmir por lá, Valmir Tá boa, pois é Se inscreva também no canal Valmir, o Matuto do Sertão Que ele está com Fazendo seus conteúdos agora também Ajuda o rapaz lá No sítio No afetamento Porteira 2, Caixara, Porto de Pernambuco É isso aí Aí meu amigo Daí Sítio Açubos Fortes ali conversando Ajuda o rapaz lá Ajuda o rapaz lá Ajuda o rapaz lá Olha Isso aí Isso aí É uma feira bem Gourmetária Bom dia meu patrão É isso aí Feira do bode Do bode do Bode do Custódia No sítio Então de Pernambuco Já um Mostrado aqui No giro aqui Dá um giro aqui No bode do pade da feira Nos caminhões Você observa aí Ajuda o bode do Custódia Ajuda o bode do Custódia Feira do bode do Custódia No sítio Dá um giro aqui Com a minha amiga Rosa ali Meu nome é Derrugando Cultura Quem fundou Se inscreva no canal Para fortalecer o canal Quero deixar um forte abraço Para meus amigos Que foi uma visita Lá em León Lá no sítio Tumocó Em Custódia de Pernambuco Para Débora Dona Cícera Sofia Seu Théo E Dona Daniela No sítio Mocó Receba um forte abraço Para o canal Mano amigo Vou dar um giro aqui Pessoal Naqueles Naqueles Boxes ali Que eles estão Vários boxes Cheio de animais Do bode Ovelha É isso Paulo Vamos girar aqui Dentro dos boxes Da feira Aqui É aí Nego Vamos girar aqui Pessoal Aqui Olha os bosquinhos Colocam os animais Aí Olha O céu Aí O Geraldo Geraldo E aí Geraldo Bom Geraldo E aí Vou dar uma olhadinha Na feira É isso aí É Seu canal Faço vídeo Mostrando Aqui A feira do gado Feira do bode Agricultor Roça Eu estava lá No sítio Mocó Nos vídeos Mostrando a roça Do homem É É bom que a pessoa Vê os preços Dos animais Para comprar Para vender Pelos vídeos É o Geraldo Aqui Meu amigo Geraldo De muitos anos Aqui Pois é Geraldo Valeu Valeu Ah Trouxe um porco Foi Pronto Olha aí Trouxe um porco Para vender É uma porca Ou um porco Aí não é o Geraldo É um porco É isso aí Olha o porco O preço É quando o menino Chegar Não é o preço Aí ó Ô Seu carro Olha o porcão O menino Ele trouxe Mas o rapaz Não chegou aí Para dizer o preço Porco É o Geraldo Quer deixar um forte abraço Para o meu amigo Mirim Lá no No sítio alto do Moura Forte abraço Para o meu amigo Mirim Sítio alto do Moura Recebo um forte abraço Do canal Mando amigo Serra aí Caminhão Carregado de bode Que aqui é a capital Do bode Custódia Quer deixar um forte abraço Aqui para o Meu amigo Marco Do ciclo tombador Se inscreva no canal Do meu amigo Marco Do ciclo tombador É MFS Eletricista O perfil do canal dele O nome do canal dele MFS CS Eletricista Aí ó Pessoal O bode aí ó Bode Bode na capital Do bode Custódia 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 Isso aí pessoal Agora eu vou deixar uns alô Para os inscritos do canal Deixar uns alô Para os inscritos do canal Minha amiga André Vendendo corda Cabeçada Chucai Porque eu vou comprar corda aqui Só procurar minha amiga Aqui na feira do gás Se o bode está sem a corda É só procurar minha amiga André Isso aí Eu vou deixar uns alô Para os inscritos do canal Quero deixar Um forte abraço Para o meu amigo Galego Galego Lima De Zé Lima Camusim Pernambuco Um forte abraço Para Meu amigo Bandoca No bairro No bairro Tudabonova Custódia Pernambuco Um forte abraço Para Todos lá do Pé da Serra Márcio Sucxaba Tony Né Terezinha Reis Zé Reis Todos lá do Pé da Serra Do Santana E Mocó No Custódia Pernambuco E um forte abraço Para Todos os inscritos do canal Isso aí pessoal Quem for novo Se inscreva no canal Compartilhe os vídeos Para fortalecer o canal Obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo